Essa perguntinha aqui eu até virei o boné para responder as calucas aí, ó. Seu Éder Silveira, Éder Silva, vamos lá, não vejo serventia nesse tipo de animal, não sei qual o benefício que ela dá ao ser humano. Éder, primeiramente, pessoas desinformadas como você, que não tem conhecimento nenhum de rapes, ela não vai ter serventia nenhuma mesmo, tá bom? Então vamos lá, você sabia que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais movimenta dinheiro sujo, dinheiro sujo, com tráfico de animais? Porque o brasileiro aprendeu a comprar o barato e não o legalizado, entendeu? Por isso que eu tenho coragem de mostrar a pita nas redes sociais, a cobra, porque eu sei cuidar, tá? A polícia ambiental sabe que eu tenho ela, inclusive eu tenho um contato direto com a polícia ambiental, porque eles sabem que eu sou um fiel depositário de responsabilidade, tá? E não pessoas como você que vem falar merda. Então, seu Éder, quem fala o que quer, escuta o que não quer, beleza? Então por isso que eu posto os vídeos dela, porque eu tenho a minha consciência tranquila, e eu sei que eu sei cuidar do animal, beleza? Então fica com Deus, se cuida e se informa mais. Quando você se informar mais e aprender mais, aí você vem trocar ideia comigo.